Fala galera, beleza? Mais um gameplay aqui no canal pra vocês, trazendo dessa vez uma missão, uma missão secreta, por assim dizer De uma arma nova exótica, a Glaive exótica, Vex Calibur, eu vou estar passando algumas imagens dela aí agora na tela pra vocês verem Essa Glaive aí, e nesse vídeo aqui eu vou ensinar como você pegar ela, é muito simples Primeiro você tem que ter o passe de temporada, né? Ela é exclusiva do passe de temporada da resistência Beleza, ela é essa daqui, ó Vocês já viram a foto dela, mas é aí, como é que você vai pegar ela? Você vai vir na ZME, aqui nessa parte da ravina, e vai chegar nessa parte aqui Você vai observar que tem tipo uns pontos de luz, tá vendo? São seis pontos de luz espalhados nessa área, você vai pegar eles nessa área Só, peraí, pega aqui, tá bom? Correu, ó Só você chegar aqui Ó, pode ver que apareceu os números, tem tempo, ó Primeiro é aquele Vamos aqui, você vai seguindo Segundo é esse Esse é o terceiro, já pegou O quarto fica aqui em cima Quer ver? Será que vai dar tempo? Aí, peguei Quarto O quinto fica embaixo dessa ponte aqui Aqui, ó Ah, será que vai dar tempo? Ali, ó O quinto, peguei E o último fica lá em cima Aqui no topo Vamos subir lá Ó, vinte segundos, vai dar tempo Aqui, ó Beleza Liberou Beleza Se liberou Beleza Você tem o código Agora você fazendo Agora você vai na caverna lá Como é que você vai? Você vai por aqui, ó Volta aqui Ó lá, tá vendo? Tem uma anomalia lá em cima Não tem como errar Chegou aqui Pá, 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 pá Entra aqui Bora lá Ai, ai, ai Tá vendo? Chegou aqui, ó Nessa porta aqui, ó Só descer Deu essa fala do Bilar Nittrax Beleza Só descer Opa Chegando Iniciar a missão Ó, ela é um level bem mais forte Level 1800 Beleza Então, bora lá Vamos iniciar aqui E vou trazer pra você Corrida dos primeiros mundos Tá Deixa eu abrir A Incursão, né? Vamos lá Fazer essa missão aqui Junto com vocês Nódulo Avalon Eu acho um tronê equipado pra ela Pedindo não Exigindo, né? Obtax Lembrando que eu tô Fazendo Agora com vocês Pela primeira vez Vamos ver como é Será que eu posso passar aqui? Nível de autoridade Insuficiente Legal, legal O sinal vem da radiolária Que flui à nossa volta Aliás Que flui através De toda a extensão Da rede VEX Não é uma voz Apenas pequenas oscilações Na microestrutura Da radiolária Se voltarem a se manifestar Tentarei traduzir Não, não é Opa Acho que é aqui Sabia que ia tomar choque Deixa eu colocar O arco aqui pra já Vai entrar aqui Aí, ó Ih Eu achei meio urgente Beleza 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 Tamo passando Tamo passando Tamo passando Aqui Vamos Vamos continuar Tá Deve ser descendo aqui Vamos ver Vamos ver Ixi Ai Pega Ah, entramos no negócio Dos vetos Vamos lá Vamos aproveitar A variável Vamos fazer isso aqui Então Saber Eu vou usar o filamento Aqui Pua Que filamento Vamos de filamento Aqui Tem os vetos Ali em cima Nossa Tá ruim Essa mira Foi Tem mais? Acho que não Vamos Acho que é aqui Ih, tem mais Esconde não Filha das unhas É como se a gente estivesse testando você Só matar Opa Ah Ah, deve ser igual lá na campanha Não vai Triângulo Ah não, é esse aqui É estrelinha Estrelinha quadrada Estrelinha quadrada Ih, deu tempo Não, toma Virei a madade Pra cá Opa Mais ali Então quadrado Três estrelinhas Ai, vou morrer Quadrado Três estrelinhas Uma Duas Ai, acabou a bala Duas Três Fechou Que foi Mais uma vez Mais uma vez Ah, mais uma vez Acho que vai ter um Aí Que que é isso? Opa Ali tem Estourou os três Ah, mas o mais importante Não pegou Um Vai Vai pro Um monte que estava Isso aqui mesmo Ah, ali ó Quadrado Estrela Quadrado Quadrado Estrela então um quadrado, uma estrela, dois quadrados um quadrado, uma estrela dá pra ver daqui? não dá tá, então dois quadrados e uma estrela agora dois quadrados e uma estrela acesso permitido, liberou pra nós, ué, tem mais? derrote os vex eita de fogueira, toma cara, sei do fogozinho ali, ó opa acho que os bichos aqui não é ferro não cara, o bicho aqui vixi rapaz, céu sai acabou, né e não tem mais um monte não tá vixi 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 Cadê o quadrado? Quadrado... Vixe, meu! Sai daí, ô! Ah, mas é brincadeira! Qual que falta para isso? Só um quadrado. Deixa eu eliminar esse piso aqui primeiro. Foi! De novo! Olha! Quadrado, quadrado... Estrela! Quadrado! Quadrado! Estrela! Foi! Espera aí, foi não! Deve ter algum que eu não estou vendo daqui. Que isso! Não eliminou tudo! Mais uma estrela! Aê! Agora fechou! Aê! Ah! Vai ter mais um! Olha que infeliz! Toma! E esse está... Esse vai estar... Onde que está? Estrela! 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 Eu vi que é o primeiro! Deve ter mais trabalho! Deve ter mais trabalho! Criou uma dádiva! Uma dádiva! Tem desde que eu vou comprar! Corre! 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 Vou ter que ir matando, vou ter que ir matando, até liberar um pouco o caminho para poder, tipo agora. Rapaz, foi quase que eu morri. Deixa eu ver, deixa eu ver aqui, estrela e três quadrados. Ela não deu tempo, então é estrela e três quadrados. Estrela. Um. Dois. Três. Fechou. Ah, vá. Rapaz, Lucas, olha o mutirão vindo. O que é isso, meu? Olha o quanto vex. O que é isso? Rapaz, não vou nem entrar para dentro, porque se eu for lá para o meu, eu tenho certeza que eu vou morrer. Deixa eu ver se eu pegar com uma munição pesada ou não é. Acho que já vi uma munição pesada para cá. Olha. Se ele veste ali. Ele está o bichão. Ele está vindo para cima. Deixa assim, deixa assim que nós estamos aqui. Vai morrer. Vai morrer. Morreu. Agora nós avançamos. O que tem aqui? Filamento, filamento. 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 Mas ainda tem vex ali, meu? Se eu fazer vex infinito? Ah não Eita Aí ó Mas tem mais ventes Rapaz, você acha que acabou Tem mais Estou preocupado Mas será que vai ter Vex Para as próximas temporadas Aí O que é aquilo ali Tá acontecendo que eu tenho um aliado aqui? Não posso Também não tenho habilidade de Vai, vai, vai Chega, 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 chega Aí, cheguei Os Vexos dizem a rede em si estão Em desacordo Isso é muito incomum Deveriam estar em perfeita sincronia O sinal que o chama Se estou interpretando corretamente Ele solicita Assistência Não Não é bem isso O sinal é vago Mas Muito persistente Um Vex Pedindo socorro Da mente Vex Da mente coletiva Vex Isso é incomum Vex Geralmente são A tal da mente Sai É a mente unificada Não é não Tem harmonia E tudo mais Ah Meu pai do céu amado Oh Meu Deus do céu Isso vai ser difícil Uh Rapaz Pugaz Ainda bem que eu estava de De filamente Não já Já é rodar Playboy Ó Me eliminar daqui Né É bom Que a gente não tem Muita Muita briga Lá pra frente Deixa eu ver Como é que está A missão De céu Ah Beleza Droga 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 Deixa eu ver Como que é O sistema Aqui Ele empurra Nós Uh Vou esperar Um segundinho Que eu não sei Se vai me empurrar Ou não Agora eu vou Não me empurra Ah Tomei uma Não carregou Meu arpel Tá Tá Ó Deixa eu ver Se eu enxergo Ah tá Ah tá Tá Ó Aqui não tem Tá Tá vendo Essa Barreirinha Opa Opa Corre 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 Aqui ó Tá vendo Essa barreirinha Pequenininha Eu tô Me localizando Nela Vamos Ah Achei Que tinha Alguma coisa Aqui Ainda deve Ter uma Boss Fight Rapaz Mas eu Enfrentei Vex Agora hein Bicho Aqui tinha Um negócio Eu nem vi Ou não tinha E eu Colocar agora Então tá Vamos de novo Defenda-se A rede Vex Vai aniquilar você Um 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 Mario 10 segundos para a explosão Ah tá, consegui Tem que colocar Vixe meu Eu nem sei o que eu fiz Falar a verdade pra você Vixe, vixe, vixe De novo Agora são 10 É, já é pra ter isso, né Meu chapéu Tá Tá, acho que eu já juntei os 10 Vou entrar aqui dentro 10 segundos para a explosão Estou na área protegida Olha aqui, olha aqui, sem vergonha Beleza Agora vamos ver quantos Vixe, meu pai Agora você foi maldade, viu Ah, foi muita maldade Ah, foi muita maldade Nossa, velho Foi muita maldade Eu não vou usar tudo Minha pesada aqui Porque eu sei que Logo logo o bicho vai pegar de novo Então eu vou guardar um pouco de pesado Então eu vou guardar um pouco de pesado E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí, para ver se vai. Olha lá, mais uma vez. Cadê a data? Cadê a data? Bom, enquanto está vindo essas arqueias aqui, está tranquila. Cadê a data? Eu não gerei uma data só aqui. Era para mim ter gerado uma. Sem problema não. Está chegando a metade da vida e do reforço. Não. Tá chegando. Agora deu uma montaça. Não. Isso foi uma data que não deu uma forma. Isso foi um ataque que não deu. No processo. segura a imune o que é esse o anulador de dados se retira que que é isso que que vai acontecer a meu trinta e sete Eu não sei nem quantos eu tenho Ah não, ah não Ah não, 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 não Nossa, meu, consegui No último segundo, cara Que aflição, velho Ah, de novo Cara, é muito corrido isso aqui, velho A pior parte é esses snipers aí Beleza, coloquei Aí, consegui Vai, 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 vai Dois Um Sai Ah não Sacanagem, se ela me matar Acho comigo dentro do estudo dela, né Aí, beleza Acabou, acabou, né Reiniciado Ah não, acho que agora é pra Acho que agora é... Vixi, agora ferrou Agora você me completou Chegar com esses grandão Aí é maldade Ah não, não morre não Não morre não Não morre não Não morre não Pega Só arpia tá bom, né Deixa eu ver Muita coisa Tá bom Vou guardar especial, né Vai que Como é que o negócio Estranbele De novo Delicioso Tchau 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 Vamos lá. Vamos lá. Mas eu não vou usar o especial agora. Eu vou esperar. Eu sei que pode dar muito ruim ainda. Eu quero estar com o especial se o negócio está ruim aqui pra mim. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Opa, aí. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Estava aguardando. Falei, vou usar pra quem sabe dar ou fazer um dano grande nele agora. Não tem nada, velho. Não tirei nada. Não tem nada. Nenhum dano. Nada. Era isso que eu tinha medo. Ah, não. Ah, não. Não, 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 não. Não. Caralho. Peraí, gente. Peraí, 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 peraí. Deve ter algum jeito de voltar. Peraí, peraí. Vamos aproveitar que nós estamos aqui, né? Vamos dar uma atualizada. Ah, ele não foi, né? Vamos esperar um pouco. Nossa Arpel aqui recarregar. Aqui, vamos esperar aqui o Arpel recarregar. Porque se der ruim, a gente usa o Arpel. Não vamos afobar, não. Vamos com calma. Vai dar tudo certo. Vamos ver na linha alguma coisa legal. É, cinquenta e sete. Cinquenta e sete. Sessenta, hein? Acho que eu vou ficar... Enquanto isso, vamos dar uma brincada aqui, né? Será que... É, vamos... Será que tem alguma coisa mais forte? Tenho nada. Ah, mas eu não vou usar agora, porque senão eu vou perder minha... Aí, recarregou. Eu voltei! Eu voltei! Eu voltei! Olha, que infeliz! Vai morrer! Vai morrendo! Vai morrendo no filamento. Toma! Morreu! Fico aliviado que você tenha superfírito Agora você está em posse de dados proibidos Que teriam sido apagados O sinal clama Esses dados são o que ele deseja Será que é aqui? Eu vou dar uma olhada ali, peraí Eu acho que é pra cá Ah, me ferrei Cai bem no pé da... Opa Quem que é esse? Não consegui ver Missão Vamos lá de novo Guardiã Essa volta ao sistema Quando ela fala Sinto uma fome do coração Um grande anseio E também uma imensa angústia Um sofrimento mais profundo Do que eu pensava ser possível sentir Devemos fazer o que pudermos para ajudar Eu vi alguma coisa ali Ah, não pode subir mais não Então vamos seguir aqui, né? Não deixa mais ir pra lá Então vamos pra cá Toma Ah Que porrada, velho Porra meu Valeu pela ajuda Viu Pousa aqui Foi Quem que é aquele? É o Hashemir É o Hashemir É o Hashemir mesmo Tá, então vamos embora, né? Vamos morrer aqui, mas tudo bem Opa Prossiga com cuidado pela rede mutável, guardiã Há uma poderosamente vex atiante Ela é destruidora Criada para expurgar o sistema O sinal se esconde na rede Mas você deve se preparar para lutar Opa Então, peraí Ó, vamos com duas automático Não, vou com um fuzil de força Vai que precisa pegar distância, né? Ó, não tem bandeira aqui De nada Aí galera, voltamos Agora estamos com um quadrãozinho aqui Vamos iniciar essa bagaça Que ela é difícil Lembrando você aí Que estiver fazendo essa página da missão Proxima É... Se vocês viram, vocês conseguem um esquadrãozinho, sabe? Que o esquadrão é mais tranquilo e mais de boa Porque eu vou falar que você dá um trabalho sozinho Que faz o esquadrãozinho aqui Que beam O que é isso? Eu te aconselho a você pegar um esquadrão que vai ser bem mais fácil fazer essa parte. Vou pegar uns wards aqui galera, opa, busquei um wards. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Deixa eu ver como é a sequência. Quadrado, estrela, estrela, quadrado, estrela. Mais um quadrado e uma estrela. Vamos lá. 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 Mais um pouquinho de dano. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Onde você está? Estrela, quadrado, quadrado, estrela 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 Quadrado 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 Estrela Fechou A cabeça não é mais o ponto fraco dele Eu sabia que ia chamar algum tipo de refeiço Não tem mais nada aqui Não tem mais nada aqui Vambora Último estágio Agora ele está doidão Agora ele está com sangue nos olhos E Cuidado Ainda não vamos ocupar por aquele testo Ah, errei do vídeo. Caiu o escudo, caiu... Ah, quase não caído. Vem, 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 vem. Vai morrer, vai morrer, vai morrer, vai morrer, vai morrer... Morreu. Isso aí, galera. A máquina se foi. Que ela não te perturbe mais. Olha aqui, ganhamos. O cara ali pelou, mas tudo bem. Leve o objeto da rede verde para analisado na mesa de guerra. Olha. O que é isso aqui? Vixe, vixe, vixe. Cara, tudo isso aqui é fluido radioelário? Boa. Mesa de guerra. Só se eu vim aqui agora. Pá, pá, pá. Vamos lá. Ah, não há espaço suficiente. Peraí que vai dar um jeito. Peraí que vai dar um jeito a isso. Ah. Sinto muito. Peraí que vai dar um jeito. Rapaz, as duas são bonitas até. Vamos lá. Eu vou ver. Vamos lá. Vamos ver. dá pra criar ela, vamos ver lá no destino, March, Enclave eu acho que não O que eu acho que não está acontecendo, hoje, nós temos várias E aí Dá pra reformar ela, que da hora Bom galera, mas o vídeo vai ficando por aqui Foi um vídeo um pouco mais longo dessa vez Mas foi a jornada completa de como você pegar A missão e terminar E como você fazer pra pegar Esta arma Beleza galera? Essa aqui é uma das armas, é a arma exótica Da temporada, a arma secreta Da temporada, né? Não tão secreta, mas A missão exótica Podemos dizer assim da temporada Então galera, deixa seu like, se inscreve Compartilha com seus amigos Beleza? Me ative o sininho de notificação Pra não perder nenhuma novidade aqui do canal O vídeo vai ficando por aqui Valeu galera Fui! Tchau! Tchau! Tchau!